Olá pessoal do Brasil, nós estamos de volta aqui com mais uma posição, e essa posição eu tenho certeza que vocês vão conseguir finalizar com muita gente, não só nos treinos como também na competição. É isso Kennedy, deita aí por favor então Kennedy, deita aqui por favor. Vamos dizer que eu cheguei aqui nos 100 quilos do Kennedy, tá? Cheguei aqui nos 100 quilos. Estou preparando aqui para atacar o pescoço do Kennedy, o que vai acontecer agora? A minha mão direita vai no quadril do Kennedy, nesse lado aqui, eu fico parado, aí o que eu faço? Eu troco um pouquinho e começo a abrir a minha lapela, abro a minha lapela, só que a minha lapela agora, o que eu faço? Eu escondo aqui, como se fosse, como se estivesse segurando no quadril do Kennedy, só que o Kennedy não consegue me ver. Olha aí, daqui ó, consegue ver desse ângulo aí? Ó, abri a lapela, estou escondendo o rosto do Kennedy, ele não sabe o que eu fiz ainda. O que eu faço? Seguro a minha lapela e também seguro a calça do Kennedy, só para induzir o Kennedy. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou virar de frente, ó, o quadril trocado, eu estou escondendo a minha lapela, estou escondendo o rosto do Kennedy, agora ela vai entrar, ó, mesmo que o Kennedy está protegendo aqui, ó, ela vai entrar, pode ficar aqui o Kennedy protegendo, ela entra, ó, um, faço isso e troco, eu paro. Agora, agora eu sei que o Kennedy vai começar a brigar, a minha mão volta de novo, aí eu paro um pouquinho aqui e agora eu volto de novo para ajustar, ó, a lapela. Uma vez que eu ajustei a lapela no pescoço do Kennedy, a minha mão direita volta de novo para o quadril do Kennedy. Agora, se o Kennedy tiver, se o Kennedy tiver com a mão, a mão direita dele travando o meu quadril aqui, o que eu vou fazer? Eu puxo o Kennedy para mim, troco o meu quadril um pouquinho, por baixo, por baixo do cotovelo do Kennedy e agora o que eu faço? Jogo a perna por cima da cabeça do Kennedy e agora eu vou apertar e aí o Kennedy vai bater para o estrangulamento da perna. Se por um acaso o Kennedy não deixar eu passar a perna por cima, agora eu vou fazer isso aqui, ó, um pouquinho mais distante e a minha cabeça vai para o outro lado. E agora sim, o meu estrangulamento é muito forte, né? Então assim, quando eu passo por cima aqui, ó, a minha cabeça vai para o outro lado e agora eu continuo apertando e o Kennedy vai bater. Se por um acaso eu girei o Kennedy, ó, girei para cá, o Kennedy não bateu, ele virou de frente para mim, eu vou trocar o quadril e vou montar e apertar mais uma vez e aí o Kennedy vai bater o estrangulamento da lapela, tá? Então é importante, mais uma vez, vou fazer mais uma vez aqui, de frente, Kennedy, por favor. 100 quilos, vira um pouquinho, tampo a visão do Kennedy, abri minha lapela, ó como que eu seguro a lapela, tá? Para entrar e fico aqui. O que vai acontecer agora? Agora, agora eu cresço um pouquinho, tá? Com o meu corpo à frente, só um pouquinho e agora, só para induzir o Kennedy, a minha mão vai entrar por baixo. Um e já entreguei. Se o Kennedy for começar a movimentar muito, eu volto de novo, passo a minha pegada e não deixo o Kennedy movimentar muito aqui, tá? Agora, uma vez que eu fiz isso, agora eu tenho que ajustar um pouquinho mais aqui. Essa minha mão vem de novo, ó, ajusta mais um pouquinho. Só que aqui eu não vou ajustar muito, porque quando eu for girar agora, eu quero mostrar para vocês como fazer o primeiro estrangulamento, o segundo estrangulamento e o terceiro, que foi o Gabriel, o Fih, que me ensinou o terceiro, tá? Então, quando eu cruzar a mão aqui, parei, já venho trocando o quadril, olha como eu vou trocar meu quadril aqui agora. Troco o meu quadril, joga a perna por cima primeiro, só para aqui, ó, e começa a apertar, o Kennedy vai bater. Agora, o segundo, a minha cabeça vai lá para o outro lado, ó. Eu pá, ó, eu saio, porque eu não estou conseguindo passar a perna por cima, o Kennedy não está deixando. Eu saio um pouquinho, a cabeça vai para o outro lado. Agora eu tenho espaço para estrangular. E às vezes aqui, aqui, está pegando muito justo. Vou soltar a gola do Kennedy. Quando eu passo, o meu joelho vai na testa do Kennedy, empurrando a testa do Kennedy para o chão. E, ao mesmo tempo, eu continuo puxando a lapela. E aí, agora, essa vem a do Fih, né? Essa eu não conhecia. Ele vem para cá, um. E agora, o que ele faz? Ele troca a base e vem montando. E daqui, ele aperta. Só que daqui, você pode se jogar um pouquinho para o lado e apertar e o teu parceiro vai bater ali no estrangulamento da lapela. Mais uma vez, estrangulamento bem eficiente. Dá para você usar. Pratica ele na academia e quando você chegar na competição, tenho certeza que você vai conseguir fazer estrangulamento. Um forte abraço a todos e muito obrigado às pessoas que estão seguindo o meu canal. É isso, Kennedy. É isso aí, galera.